Como é feita uma privada? O que é isso, cara? Como é que é, meu amigo? Eu tava falando tanta coisa bonita, deixa eu ver aqui. Senta aí na sua e acompanhe como é feito um vaso sanitário. Mas tudo bem, televisão tem que falar de tudo, vamos lá, jogando lá. Hoje você vai ver como que é feito um dos objetos mais importantes da história da humanidade. Uma peça fundamental pros filósofos, pros grandes pensadores. Aliás, eu aposto que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo sentado em cima dela. A gente vai visitar uma fábrica de privadas. Bora ver. Essa aqui é a fábrica da Deca, em Jundiaí, no interior de São Paulo. A história toda começa num centro de desenvolvimento, é onde o pessoal projeta as peças. Aqui nessa fábrica são quatro modelos novos por ano. Nessa hora não é só a beleza que importa. A privada também tem que funcionar direito, gastando pouca água. Primeiro cada bacia é desenhada no computador, e então eles fazem um modelo grande de gesso e levam pra um comitê aprovar. Nessa sala aqui é feito um teste com esses saquinhos que tem uma pasta de soja. Você deve imaginar já o que isso aqui vai simular. No teste são colocados 20 saquinhos, o que dá um quilo de cocô falso. A sorte é que tem cheiro de soja. Também vão cinco pedaços de papel, e depois a gente dá a descarga. Essa gavetinha aqui serve pra gente ver se realmente tudo desceu pela privada. E nesse caso, se você exagera na feijoada de final de semana, você pode ficar tranquilo, que essa privada aqui dá conta. Design aprovado! Agora o vaso vem pra essa parte da fábrica, que se chama matrizaria, que é onde são feitas as matrizes. Matriz é essa peça aqui, ela é um vaso sanitário ideal. Ela vai ser a mãe de todas as outras peças. É dessa peça aqui que vão sair as formas. É como se fosse uma forma de ovo de páscoa, e esse aqui fosse o ovo de páscoa perfeito, de onde vão ser copiados todos os outros. É por isso que essa peça não pode ter nenhum defeito. Qualquer imperfeição vai ser reproduzida pra sempre. Essas matrizes são levadas pra uma outra área da fábrica, onde vão ser feitas as formas de gesso, que funcionam como uma forma do ovo de páscoa. Dá pra fazer sem privadas com cada forma. Quando ela completa esse ciclo, ela vai ser descartada e vira cimento. Enquanto isso, numa outra área da fábrica, é preparada a barbotina, que é a massa usada na cerâmica. São basicamente quatro ingredientes. Feu de espato, quartzo, argila e caulim, que vem de três estados. Pernambuco, Paraná e São Paulo. Esse barro todo tem que ser muito bem misturado e peneirado. Colocando a mão assim, é bem líquido, parece um milkshake. E é extremamente fino, você não consegue sentir nenhuma partícula, nenhum grãozinho aqui. É muito molinho, muito macio. Toda essa lama vai pra área de fundição, onde finalmente é feito o vaso. A massa vai chegar por essas mangueiras que você tá vendo aqui, dentro desses moldes de gesso. É claro que os moldes vão estar fechados na hora que a massa chegar. Ela vai grudar no gesso e vai ficar ali por mais ou menos uma hora. Depois é feita uma descarga de ar comprimido. E esse ar comprimido vai tirar toda a massa que sobrou. E com isso, por dentro, toda a privada vai ficar oca. É nesse oco que a aqua vai passar. Aqui são feitas duas peças diferentes. Essas peças que a gente tá vendo aqui acabaram de sair do molde. Elas estão moles, iguais a esse pedaço de argila que eu tô na mão. E aqui a gente já consegue ver a divisão entre as duas peças. Elas foram coladas. Em casa você nunca vai conseguir ver isso. É claro que vendo essas privadas de argila, dá vontade de colocar a mão, de quebrar, de cortar. Exatamente isso que eles deixaram a gente fazer. Se você nunca pensou nisso, o assento é oco. Ele é furado por dentro e a água vai escorrer por uns buraquinhos que tem aqui. Aqui a gente consegue ver toda a parte de circulação da água. Ela vai chegar por aqui e vai ser distribuída pelo assento, que é a parte que você senta em cima. Depois ela vai ficar armazenada aqui. Quando você der a descarga, ela vai passar e vai embora por baixo da privada. E é lógico que essa argila aqui vai ser reaproveitada. Vai ser feita uma peça nova com ela. A privada tem que ficar 20 horas nessa sala para secar um pouco. E depois é levada para uma estufa a 90 graus. É importante que a peça fique muito bem seca. Porque se tiver água na hora de levar para o forno, a cerâmica vai rachar. Aqui ela só fica com 1% de umidade. O próximo passo é passar uma camada de esmalte em cima do vaso sanitário. Fernando, para que serve a esmaltação? Então a esmaltação serve justamente para dar o brilho. E essa característica de vidro que a cerâmica tem, que facilita a limpeza e a higiene da peça. Ela que deixa a peça lisinha daquele jeito que a gente conhece. Exatamente. Daqui as peças vão para um forno que tem 100 metros de comprimento, que é abastecido com gás natural. Ele funciona em linha, do jeito parecido com aqueles fornos de assais firra. As peças entram automaticamente e vão passando, sem parar. O forno funciona sem nunca desligar. E uma peça leva 14 horas, desde que entra até sair na outra ponta. Aqui tem uma maquete bacana de como funciona o forno. As peças vão entrar foscas e vão chegar até 1230 graus. Quando estiver nessa temperatura, o esmalte vai estar mole, vai parecer um magma. E aí essa peça vai ser resfriada de repente para 900 graus. É isso que vai dar o brilho na peça. Uma outra coisa interessante é que ela entra de um tamanho e sai de outro. Ela sai bem menor do que entrou. Quando a cerâmica termina de esfriar, ela já está pronta e agora só faltam alguns testes. Uma pessoa mede para ver se está tudo no tamanho certo e se não tem nenhuma rachadura. Depois o vaso passa por um teste de vácuo, para ver se não tem nenhum vazamento. E mais uma vez pelo teste de cocô, que dessa vez é feito com três bolinhas que parecem aquelas de pingue-pongue. Se tudo estiver certo, a peça entra num depósito gigante que fica esperando pelo transporte. Aqui em Jundiaí, a capacidade do armazém é de 400 mil peças. Vamos combinar, vai. Quando você entra no banheiro, você não imaginava que você sentava em cima de tanta tecnologia. Mais vídeos que te mostram de cabo a rabo como as coisas são feitas, você vê aqui no Manual do Mundo. Rapaz, olha agora eu pergunto a você que assiste o Zé Cirilo na Difusora. Por isso que eu digo que a Difusora é diferente. Onde é que você já viu? Em qualquer programa de televisão do Brasil, eu acho que você ia morrer sem saber como é feito um vaso sanitário. Pois nós mostramos aqui. Você está vendo que é pesquisa? Aqui é Difusora, cara. Difusora é Difusora. Ó, eu quero que você pense sobre uma coisa muito interessante. Você já percebeu que algumas coisas na vida tornam-se melhores quando nós dividimos? Pois imagine se é um cinema comendo uma pipoca sozinho. Agora imagine a mesma situação você dividindo a pipoca com quem você gosta. Agora não interessa mais qual é o filme. A Dimensão Engenharia também sabe o quanto é bom compartilhar os nossos momentos com quem a gente ama. Por isso ela está lançando 3D Tower, um condomínio perfeito, cheio de conforto e segurança. São três torres lindas com apartamento de dois ou três quartos, sendo uma suíte para dividir o espaço, mas sem perder a privacidade. É a segurança de um condomínio fechado com duas vagas por apartamento. Para dividir os sorrisos, uma área de lazer completa com espaço para salão de festas, espaço para academia, piscina, adulto e infantil, churrasqueiras e muito mais. Além disso, a entrada é mega facilitada para também dividir o pagamento com a tranquilidade que você queria. Aproveite e compartilhe essa informação também com as outras pessoas, porque o que é bom tem que ser dividido com o que a gente gosta. Ligue 3252 1139 e vá até o estande da armadourilização. Coma, 3D, tal, é Dimensão Engenharia, qualidade de vida nunca foi tão fácil. Olha, aproveitemos esse link aí do Vado Sanitário, porque esse link quando botar na nossas internets do Zé Cirilo vai bombar. Olha quem vai entrar nesse link, ó, a Ilha Santa, não merece? Claro que a Ilha Santa merece, meu amigo Carlos Alberto, nosso parceiro agora. Olha o que vai ter para o dia da criança, criança feliz é na Ilha Santa e na rotatória, na rotatória da Forquilha. Mostra mais, olha os brinquedos para a criança aí, ó, meu amigo na rotatória da Forquilha, Ilha Santa. Vai só olhando as imagens, olha o que tem para o dia da criança. Você vai fazer o aniversário, você vai decorar a sua casa para receber as pessoas, ó. Segunda a sexta, ó, de 8h às 19h, sábado às 18h, domingo de 8h às 13h, até domingo é aberto. Essa casa linda do meu amigo Carlos Alberto, ó, uma casa de festas, ó. Meu amigo, quando tu pensa em fazer o aniversário de uma pessoa tua, vai na Ilha Santa, que o prensito está bombando. Desse tamanho, não é não? Desse tamanho, não é?